Eu lembro bem dos barracos de madeira Lembro também quando abri a geladeira Não tinha nada de segunda, sexta-feira Barriga, um caldo do teto, cai a goteira Mas fui na luta em busca da melhora Pra minhas irmãs e pra minha senhora Me ouve Deus, tá chegando na hora Responde aí, manda um sinal agora Tudo mudou, minha sinceridade Várias melhor pra minha comunidade E minha família já não passa vontade Manda a sua, que é exclusividade De noite bate uma saudade no meu coração De madrugada minha mente fica a milhão E me pergunto por que que teve que ser assim Eu só queria ter você aqui perto de mim E te abraçar, te ver seria o meu maior prazer Sentar e conversar do que veio acontecer Tenho mil coisas loucas pra mim te desabafar Só de falar já dá uma vontade de chorar Queria viajar pro mundo que você está Aí de cima a gente ia ir gargalhar Queria saber na verdade o que aconteceu Porque a pior notícia foi saber que tu morreu Eu não entendo por que o mundo tem que ser assim Pessoas boas vão e quem fica é sozinhos E a revolta já tentou até me dominar Mas eu sou forte, aguentei e já mandei vazar Você que tem sua mãe, seu pai, curtir de coração São pedras preciosas, mas não é pra sempre não Dê todo amor e carinho que você possa dar Porque infelizmente o dia triste vai chegar Tá ligado? Finalizando agora vem assim ó Pega a visão família Essa ideia que ele falou mesmo certo? Hoje eu acordei com um sentimento estranho Lembrei dos que se foi, daqueles que eu amo E veio uma questão que sempre me pergunto Será que algum dia estaremos juntos Ainda me lembro do último momento Que a gente se viu e eu não tirei proveito De te abraçar e também te dizer Tanto que eu te amo e gosto de você Tá ligado? Aí eu converso com Deus e falo assim ó Ai, 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 meu Deus que agonia Quem dera se por um descuido no céu Todo dia tivesse visita Ai, 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 meu Deus que agonia Eu visitaria os parceiros A minha madrinha e também a minha tia Ai, 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 meu Deus que agonia Tamo junto família Tô aí rapaziada Ae, curte, compartilha, tá ligado aí MC Luquinhazinho? Caiãozinho, se inscreve no canal Ativa as notificações Esquece!